Eu, Rubem Leigh, eu Vivian, te recebo, Vivian, te recebo, Rubem Leigh, como minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Tudo pronto, daqui a pouco vou me casar com a minha amada Vivian Batistón. Agradeço a Deus por me conceder, me casar com a mulher que eu amo, que escolhi, e ter nesse momento ao meu lado meus pais, minha família e meus amigos. Essa é a música que vai tocar quando eu entrar, estou um pouco menos no meu hotel. Deus, amor de 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 Deus. Tchau! Tchau. 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 Tchau.